E agora temos mais uma outra aqui embaixo. Ah, são três, uma... Quatro. Quatro. Aqui tem três, tem mais aquela lá de cima. Nossa, que legal, olha que lindo. Mas essa aqui não pode entrar igual a outra lá de cima não, né? Não, essa aqui ela é diferente. E todas elas têm um código que você coloca ali para retirar a chave para ter acesso à casa. O problema é porque você recebe o baixa aqui, mas pode que você recebe o líquido. Então esse código aí é o mesmo que o hospede vai receber para entrar lá na frente, na porta? Lá no portão é um código diferente. Sim. É, no caos a gente é todo, sempre que não entra o hoste, ele sai, a gente troca. Sim, aham. Olha só que legal, tem lareira também, é bem importante, né? Tem ar-condicionado. Como eu falei para vocês, tem tela aqui, é bem importante também, ó. Esse aqui é um sofá-cama não, né? Não, esse não é um sofá. Mas também a gente vai nas coxão mesmo. Tem uma mesinha aqui com as informações para os hóspedes. Aqui é a cozinha, ó, bem completa também, tem os itens selhos ali, tem tudo. Geralmente tem alguns itens que ficam ali à disposição, né? Sim, e também caso você queira alguma água, alguma coisa, e inclusive o valor está nas garrafas, no caso tem cerveja artesanal, suco de uva. O espumante, o pequeno, que serve uma pessoa. Tem as taças aqui também, olha só que legal. Copos. Aqui é o banheiro, ó. Tem secador, ferro de passar também. Aqui é o quarto, com ar-condicionado. Toalhas ali. E olha essa vista. Também com tela, ó, importante também, para não entrar inseto. Gente, olha essa vista aqui, que lindo. Olha só que legal. E o que eu gostei é que ela tem dois ar-condicionados. Tem um aqui na sala, nesse espaço, e tem um lá no quarto, né? E aqui é a frente, olha só que lindo. Aqui é a janela do quarto, que eu tinha mostrado antes. Aqui é as cadeiras, ó. Caso vocês queiram sentar, para apreciar a vista. Isso aqui seria a vaga do... É, dessa parte. Do estacionamento, né? É, que essas pedras aqui tem todo o estacionamento. Ah, legal. Daí, no caso aqui, seria o estacionamento dessa aqui. Deixa eu ir para a esquerda também. Essas cadeiras, eu acho que você pode usar para sentar, apreciar, tomar alguma coisa. Nossa, que legal. Olha só, lá de longe aqui, ó. Que legal é assim. Que legal é? Que legal é?